Um passo a passo para eles fazerem um desafio lá na casa deles, com eles mesmos. Claro que é muito bom ter alguém para dar uma guiada no processo, e foi isso que a gente fez no inglês, mas se a pessoa está lá, não tem a minha ajuda, ou a tua, e quer fazer o desafio, eu separei aqui cinco itens. Eu vou falar eles, e aí tu me dá algumas ideias que tu achar relevante de adicionar, tá? Então a primeira ideia é definir qual que é o desafio, definir qual que é a área que tu quer melhorar. É no inglês? É na mágica? É para parar de comer doce? É para conseguir emagrecer? Palestrar. Palestrar, fazer vídeo, melhorar no negócio. Normalmente as pessoas têm timidez, né? Se te perguntarem, ah, tu está numa palestra, quem vem aqui ganha cem reais? Ninguém vai levantar a mão. E quem vai levantar a mão é quem já está disposta, já treinou aquilo. As pessoas preferem morrer do que se apresentarem em público, as pessoas têm medo. Tem qual a ideia? No curso do Inglês por Nunes, o que ensinam mais ou menos? Tu pega uma câmera, a tua câmera do celular mesmo, pode ser a pior câmera do mundo, pode pegar ela e grava o teu dia a dia com o teu namorado, com a tua namorada, grava um pouquinho, mas não precisa passar em lugar nenhum, só grava para ti e depois tu vê. Tu vai ficar com vergonha de ti mesmo no começo, mas é um negócio que a gente tem nosso. Conforme tu vai vendo, tu vai ver que não tem nada demais. Depois de um tempo, tu vai achar o teu ângulo melhor, eu não sei qual é o meu ângulo melhor, pra mim, de frente é o melhor. Mas se a gente tem um ângulo melhor, tu vai conseguir ver, tu vai pegar a câmera, tu vai ver, ah, esse ângulo é melhor do que esse. Falta um ângulo de frente, algumas pessoas têm um lado a mais, agora está esse lado, o meu lado direito, mas o Rafa ali já está mais de frente, mais para a esquerda ali, talvez seja o lado melhor dele, entendeu? Porque a gente tem uma pinta aqui e a gente não quer mostrar, então a gente fica desse lado, mas um pouco mais. Claro, vai mostrar eventualmente. O Dr. Ray também já falou isso no SPT, eu lembro que eu falou, e nem sei como é que eu vi esse vídeo, eu segui o Dr. Ray e tal, eu vi um vídeo que ele estava, sabe, né, iriano, e ele, ah, esse lado aqui é o meu, o melhor, não sei o que. Então é mais ou menos isso, tu vai pegar canto, vai ver teus anos. Tu se acostuma a fazer... Ah, você se gravar. É, você gravar, então vai ter vergonha de tal coisa. Eu tinha Rafa, uma dificuldade muito grande de fazer os primeiros vídeos, e isso vem junto aí com falar em público, com se apresentar, eu acho que também teve uma certa dificuldade quando tu começou a gravar vídeo. Até hoje eles ainda tem. É, eu acho que isso nunca vai sumir totalmente, mas o fato de eu ter gravado tanto vídeo me fez ter uma fluidez, uma facilidade muito boa nesse aspecto aqui. E a gente pode pegar isso aqui, que tu tá dando de dica, cara, grava, tu mesmo, sozinho, e uma vez que tu aprendeu a fazer isso aqui, tu pode levar isso aqui pro palco ou pra qualquer interação que tu tenha, que tu tenha que se posicionar como um pouco de liderança. Então você quer, uma certa forma, estar liderando alguma coisa. Tem um aplicativo também, talvez ajude, eu não sei, que ele grava, ele começa a gravar com o celular com a tela apagada. Tipo, o celular tem que com a tela apagada e começa a gravar a câmera de trás ou da frente, tu escolhe. E tu pode estar no dia a dia normal e depois tu olha. É engraçado, eu já fiz isso, tá no meu dia a dia. Tô começando a câmera namorada e tal, deixa o celular meio posicionado pra aparecer o rosto dela. Esse é o vídeo que eu vou usar no dia de reedição agora. Antes de usar uma câmera, outra câmera, terceira. Agora eu vou usar só o meu celular. Daí facilita e também tu começa a ver, tu paga só, tu entende um pouco de vergonha, mas não, é engraçado. Tu começa a curtir mais, tu começa a se curtir mais. Essa é a ideia. É meio gay, talvez, falar, mas tu tem que... Tu tem que se acostumar contigo mesmo. Tu tem que ser aceitado, tu tem que fazer aquele negócio, entendeu? Tem aquela ideia que as pessoas não gostam de quando ela manda um áudio pelo WhatsApp, a pessoa não gosta de escutar pela própria voz, porque é estranho a forma que a gente ouve ela aqui, quando a gente está falando, e a forma quando a gente vê um vídeo ou um áudio gravado. É que a gente tem vibração no nosso crânio, por isso que muda a voz. Tá, mas daí vamos voltar aqui, Rafa, pra não deixar... Então, a primeira ideia é definir qual que é o desafio. É na área de gravar vídeo pra aprender a falar em público? Legal. É na área de mágica, se tu gosta de mágica? É na área de escrever um livro, daqui a pouco a pessoa quer ser um escritor, pode definir, eu vou escrever uma página por dia, ou dez páginas, qualquer coisa. Mas aí tem que definir de forma bem simples qual que é a atividade. Então, quer escrever um livro? Legal. Quantas páginas tu vai escrever por dia? Quanto tempo tu vai levar pra escrever o livro? Um dos livros que eu já escrevi, Rafa, eu levei três meses, mais ou menos, pra fazer ele. Então, eu primeiro separei os capítulos, e daí eu disse assim, tá, eu tenho que escrever essa parada em três meses. E aí eu focava ali, uma, duas, três horas por dia pra escrever, depois. uma dica do David Medina, que é aquele livro ali do Segredos da Mente ali, ou Segredos... Do... Do David Eckert? Não, do David Medina. David Medina, tá, tá. Beleza. Ele falou, um dia eu perguntei pra ele, ele não fala um livro, eu perguntei pra ele pessoalmente, falei, cara, como tu escreveu o livro? Ele falou, bom, não é tão simples escrever um livro pra começar. Eu defini o meu assunto, a partir do assunto, eu defini títulos, tipo bases. Então meio que aquele, o título lá, o sumário que ele tem, foi a base dele e eu escrevi sobre aquilo. E depois eu fui moldando com o tempo. Foi o mesmo processo que eu fiz. Tem gente que pra fazer o livro, ele faz esse sumário, e aí em vez de escrever o livro, ele fala o livro. E aí alguma outra pessoa escreve, e ele revisa. Mas legal, então o primeiro é ter uma área de atuação. O que que tu quer ficar bom, o que que tu quer usar esse desafio pra parar de ficar pensando em fazer o que tu quer fazer, e de fato ir lá e fazer. Segundo passo, definir qual que é a penalidade que tu vai usar. Se é que tu vai usar a penalidade, eu não estou usando agora pra esse desafio, mas já usei em outros. Penalidades que a gente falou aqui antes. Comida de cachorro. Se tu não fizer o que tu quer fazer, tem que comer comida de cachorro. Pagar 100 reais pro mendigo. Correr por uma hora. Criatividade é o limite. Criatividade é o limite. Mas vamos dar mais algumas ideias aqui. lavar o carro do pai do teu amigo. Ou o teu pai mesmo. Ou o teu pai mesmo. Lavar o banheiro do vizinho, da vizinha. Que banheiro bem sujo. Um caso que é de eu desenvolver em público, que é uma coisa tipo, gravar vídeo, tu dá uma coisa que tu vai obrigar a fazer aqui hoje. Tipo, ah, eu não gravei um vídeo hoje, tá, então eu tenho que ir ali no shopping, tem que ir na praça e tem que falar com uma pessoa que eu não conheço. Tu vai morrer de vergonha de falar com aquela pessoa que eu não conheço, mas tu tá, tem desafio que fazer, tu vai lá e faz. É um exemplo. Quando tu acaba conseguindo, é o mesmo esquema, falar em público, o meu pai já tem que falar duas mil pessoas, é basicamente a mesma coisa. É isso aí, é isso aí. Quarto passo aqui, não, terceiro passo, desculpa, é se comprometer. Se comprometer é com um amigo, com vários amigos, no Facebook, botando... Eu não sou o Facebook. Tu correu no Facebook. Legal. Eu não sou o Instagram. É, o Rafa fez ali, eu geralmente deixo o Facebook de lado, faço com amigos e tem que ser amigos que tu confie neles. Tu confie neles e em relação a, eles vão te apoiar no processo ou eles vão te cobrar se tu não fizer aquilo. Legal. Então essa aqui é a etapa três. Depois, a etapa quatro é realmente cumprir aquilo que você falou que ia fazer. Se você ia escrever uma página no livro por dia, escreve, senta naquele horário que tu definiu, senta e escreve. Se você não escrever, vai lá e paga a penalidade que você disse que ia pagar. Legal. E definir também os horários, tipo, ah, eu acordo seis da manhã e vou dormir à meia-noite. Que horas que eu vou fazer o desafio? É, que horas eu vou fazer esse desafio. De manhã? Às vezes, tipo, eu marcava de manhã fazer o mesmo, mas às vezes não dá pra fazer de manhã que acaba dormindo um pouco a mais e quando dorme um pouco a mais estraga todo o resto do dia, todas as tarefas atrasam. E eu fazia de noite. Daí, tipo, eu tinha até as duas horas pra entregar a atividade. No caso eu, eu tive que entregar tal atividade. Tipo, ó, aqui ó, eu fiz e tal coisa. Não era por mim mesmo. Tinha mandar foto. Eu tinha que mandar foto, assim, ó, realmente fiz. Isso é interessante, tem que dar mais uma foto por dia. Isso é interessante, a pessoa vai ver o que que é isso. Cadê a foto que ele não mandou hoje? Talvez alguém te cobre. Alguém vai acabar te cobrando, sempre tem alguém, um enxerido ali, eu não potei. Ou talvez alguém te cobre, né? Ah, acho que o pessoal gosta, assim, gosta de poder. É, mas assim, as pessoas que estão me ouvindo agora, vocês podem me cobrar, pessoal, porque é pra ter um vídeo novo todo santo dia até o dia primeiro de dezembro de 2019. Beleza? Também me cobra de sem raro. Pode deixar. Legal. O último passo aqui é persistir, é persistência. É fazer mesmo quando a motivação estiver mais pra baixo. E é mais ou menos isso aqui, eu poderia fazer mais um monte de passos aqui. Tem um vídeo muito interessante do Drauzio Varela, que você já viu dele sobre exercício. Não, não vi. Quando a gente vai fazer exercício, a gente não gosta de exercício. Tu disse que gosta, mas tu não gosta. Ninguém gosta de fazer exercício. Qual é a ideia? Ele falou assim, ó, todo dia da manhã quando sai do meu apartamento, tu pode passar o vídeo dele aqui embaixo depois, na descrição. Eu deixo aqui o link. Que depois, tipo, ele fala, todo dia que sai do do prédio D, ele não quer correr. Ele fica puto, ele literalmente fala assim, do puta vida que tem que sair pra correr. Mas depois, ele colocou, colocou, depois no final, assim, ah, daqui a pouco melhora. Mas não melhora, nunca melhora. Só vai melhorar quando ele chega em casa, chega no portão, abre o portão pra descansar em casa. Aí que tá, é questão, mesmo não querendo, ele pegou, levantou e fez. E aquele negócio, tem que facilitar também as coisas, tipo, deixa um tênis do lado ali, da tua cama, que você vai fazer exercício, deixa o, quer escrever um livro, põe a caneta em um livro, deixa o meu notebook já ligado no Word lá, ou qualquer outro programa que tu usa, entendeu? Facilita tudo pra, quando não ter a motivação, tu vai ver, não, tá, 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 já tá mais fácil, é só começar. E quando tu começa, ah, tá quase terminando já, então, sim, sim, tu vai ficar fazendo. Que nem coisa do GTA, no começo que eu falei, do GTA, eu tô afim de fazer, daí eu, pá, tô indo no GTA já, então, vamos continuar, adriando o GTA, vamos fazer o que eu tô fazendo, já, é, eu tô fazendo. É, aqui tu trouxe essa questão de, deixa fácil fazer o que tu quer, e, perfeito, excelente, é uma ideia que a gente tá retomando, mas uma outra ideia aqui, é tu conseguir, é, fazer aquilo, ser proveitoso, ser prazeroso, e aí nem sempre é fácil fazer isso, porque, vamos lá, daqui a pouco a gente já tem uma, uma velha ideia de que, aprender inglês, é uma coisa chata, é uma coisa amassante, e isso tá no nosso subconsciente, a gente não, a gente nem sabe que não gosta, mas não gosta, é, isso acontece com matemática, com inglês, com português, com qualquer tipo de trabalho, que a gente tenha, e a gente vê aquilo como chato, fazer exercício físico é chato, estudar inglês é chato, matemática é chato, não gosto, não quero, mas aí tem um lance que é, cara, e se a gente pudesse fazer isso, ser prazeroso, imagina uma coisa que tu faz assim, que tu gosta muito, por exemplo, jogar GTA, uma coisa que vem fácil, tu consegue ficar, três horas ali, só aperta ali, é fácil, é fácil, só tem um botão, no GTA, tu consegue entrar em flow, tipo, tu imerge ali, tu passa, tu perde o tempo ali, e se a gente conseguisse fazer isso com o inglês, e se a gente conseguisse fazer isso com o correr, e se a gente conseguisse fazer isso com ler um livro que tu gosta de ler, e se a gente conseguisse fazer isso gravando um vídeo, então, tem esse próximo nível que é, cara, eu nem preciso mais fazer um desafio, por quê? Porque eu já aprendo inglês naturalmente, porque eu gosto de aprender inglês, ou, eu nem preciso mais me desafiar pra fazer os meus vídeos, por quê? Porque isso já é natural, e eu já amo fazer isso, então, são níveis, eu ainda uso o desafio, ainda gosto dessa, dessa ferramenta, mas, aos poucos, eu tô buscando pegar essas atividades que eu quero me desenvolver, e fazer elas de uma forma que, seja naturalmente, agradável fazer aquilo, um dos exemplos é a hipnose, então, o Rafa sabe que eu, sou bem interessado por hipnose, pelas questões da mente, e, bom, é um assunto que eu tenho interesse, então, é tipo um GTA pra mim, e aí, é meio fácil, assim, eu ir lá e fazer, e desenvolver isso, mas, se eu quiser me tornar um hipnotista, profissional, eu vou precisar fazer isso muito mais, vou ter que precisar daquelas 10 mil horas, de prática, de prática, e aí, nem sempre é prazeroso tu praticar, porque tu vai ter que errar, tu vai ter que, vai estar disposto a, pegar uma pessoa, pra fazer uma, um processo, e a pessoa não ir profundamente na hipnose, e requer muito o processo mental, da pessoa que tá fazendo, e meu também, então, nem sempre é prazeroso, praticar a hipnose, mas, é, que nem mágica, que nem, tem um movimento, não tem como, é, pois é, na mágica, pra ti, deve ser bem interessante, porque, é uma coisa que tu é apaixonado, mas, nem sempre está afim, de praticar, e de demonstrar as mágicas, por quê? Porque tu pode errar, porque a pessoa pode não gostar, você só não está bem humorado, tem muitas variáveis, uma última coisa aqui, pessoal, em relação ao desafio de 90 dias, é o seguinte, existem as metas de resultado, e existem as metas de processo, o que que é meta de resultado? É, eu sei falar inglês lentamente, eu consigo ir pra um outro país, e falar inglês, é o resultado, é, tipo, eu conseguir montar um negócio, que faz 100 mil reais, por mês, é um resultado, só que, pra gente alcançar esse resultado, a gente tem que desenvolver as metas, de processo, os hábitos, as atividades, que a gente tem que fazer, então, o desafio, eu vejo ele muito como, pegar essa meta, que é de resultado, e conseguir aplicar ela, no nosso dia a dia, fazendo as atividades, que a gente tem que fazer, pra atingir isso aqui. e aí, e aí, Obrigado.